Glória a Deus, Deus é bom, dê uma boa noite a seu irmão, diga seja bem vindo para essa reunião de cura, nós estamos no propósito e vamos estar alguns cultos nos reunindo, tira um pouquinho do agudo aí antes, por favor, vamos estar alguns cultos, nós estamos aí em alguns cultos nos reunindo, buscando a respeito da cura, até um tempo que eu senti no coração que já é o momento da gente ter outra direção, tá bom? Mas esse tempo a gente vai estar se recebendo, declarando, confessando, ouvindo a palavra da cura, para nós nos fortalecermos nessa área, quem está aprendendo aí? Quem tem testemunho para dar, que tem coragem de dar aqui, de cura? Paulo tem coragem de dar, Paulo? Venha dar, hã? Sim, falou no alto, né? Quem tem aí testemunho de cura, tem Tiago? Quem tem levanta a mão aí, rapaz, ninguém está recebendo cura nessa igreja, tem de cura? Amém, tem algum outro microfone aí para a irmã do Sali? É bom porque, pode tirar, pode entregar, ela não precisa tirar a máscara não, para falar não, dá para ouvir, bota pertinho, Deus é bom, o testemunho glorifica o Senhor, viu? Paz do Senhor, irmãos, eu e pastor, eu estava com, saiu um tipo uma elegia no meu corpo, mas nas costas, aqui e por aqui, muito caroço, estava muito caroço, agitado, e muita coceira, ele coçava muito e queimava, aí comecei repreendendo, eu não aceito, se eu for tomar remédio, quando vier de novo, que está repreendido, que não vai vir mais, lá vou tomar remédio de novo, comecei sorando e buscando ao Senhor, para a honra e glória do Senhor, melhorei, eu estou bem, quer dizer, aprendeu, usou a palavra, e a palavra funcionou, nem queimou mais, nem coçou e acabou, amém, dá glória a Deus, diga a palavra é ungida, quando eu diga a palavra, é a palavra de Deus, viu? Olha, tem um versículo lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, pode colocar aí, Romanos 10, versículo 17, acho que não pega a NVT aí, não, eu pedi para atualizar essa Bíblia, pode ser que tenha a versão NVT, para baixar, daqui a pouco você olha, mas 10, 17 diz assim, olha, cadê Romanos 10, 17? Diz assim, olha, na NVT, na NVT, eu vou ler aqui, olha, portanto a fé vem por ouvir, a fé vem pelo que? ouvir, isto é, por ouvir, as boas novas, nessa versão está boas novas, algumas versões dizem a palavra, as boas novas a respeito de Cristo, coloca aí na versão RA para ver, na tela, Oi? Não tem nenhuma versão aí? Coloca ela aí, comece a baixar as versões aí, porque foi atualizada, aí está um pouco diferente, logo a fé vem pelo ouvir, está vendo? E o ouvir pela palavra de Cristo, a palavra de Cristo, a palavra de Deus é a Bíblia, amém? Então, a palavra é ungida, vocês sabem que a palavra é ungida? Nunca diga, por exemplo, se eu vier para cá, ministrar uma palavra, pregar uma palavra, ou ministrar, ou eu, ou qualquer pessoa, e eu ler um versículo, você diga, ah, eu já ouvi esse versículo, nunca diga isso, é errado, ah, eu já ouvi essa palavra, ah, eu já ouvi, já ministrou sobre, nunca diga isso, por quê? Se eu te chamar você para ir lá em casa, para almoçar, e eu pedi para a Daniela preparar um bife bem gostoso, ele está dando água na boca, não está? Aí você vai dizer, eu não vou comer não, porque eu já comi, você vai dizer? Duvido você não querer comer, não é? Porque aquilo que o alimento é para o corpo, a palavra de Deus é para o corpo, pode notar aí, nota? Aquilo que o alimento é para o corpo, a palavra de Deus é para o espírito. Aquilo que o alimento é para o corpo, a palavra de Deus é para o espírito. Porque o alimento fortalece o corpo, nós precisamos nos alimentar. Tem gente que gosta de comer feijão todo dia, porque o feijão é importante. Então não vai deixar de comer feijão, porque eu comi ontem, não, você come. A palavra de Deus também, não vai deixar de ouvir, por quê? Quanto mais você ouvir, mais você vai fortalecer o seu espírito. Quanto mais você ouvir a palavra, mais... Então não importa se você lê a Bíblia. Certa vez Sarah disse, não pai, eu já li esse livro da Bíblia. Eu disse, o que é que tem? Eu leio a Bíblia até hoje, nunca parei de ler. Eu leio as mesmas coisas, sempre vai ser melhor para mim. Tem livros que eu gosto de ler e releio, porque tem muitas passagens bíblicas que eu já li, mas quanto mais eu leio, eu fortaleço o meu espírito. Quanto mais eu leio, eu vou me fortalecer. Então nunca diga, porque quanto mais você ouvir, mais você vai se fortalecer. Quanto mais você ouvir versículos sobre cura, mais você se fortalece. Mais cria convicção dentro de você, para que você ande em cura. Amém? A esposa do irmão Regue passou por um problema de coração e ela foi ao médico e o médico passou, analisou ela e tinha visto uma obstrução na veia. e ela estava se sentindo cansada e ela começou a ouvir umas passagens que o irmão Regue tinha em áudio e ela ouvia todo dia, ouvia, 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 ouvia os mesmos versículos sobre cura. E certo dia, ela sentiu como uma mão colocando a mão no coração e ela sentiu algo por dentro. E ela teve que voltar ao médico para ver se o médico ia operar, se ia precisar operar ou não. Quando ela voltou no médico, não tinha mais nada. Ela tinha sido curada ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é ungida. Quando eu entendi que a palavra é ungida, eu me lembrei que tinha dias que eu lia 30 capítulos por dia. Média de 30 capítulos por dia. E eu me sentia muito energizado à unção do Espírito no meu corpo. Eu sentia meu corpo muito energizado, muito poder fluindo do meu corpo. Isso era somente a leitura da palavra. Porque a palavra é ungida. Amém? Então, uma coisa é nós sermos curados pela imposição de mão, pelo dom. Existe o dom da cura. Dom da cura quando está em operação. Por exemplo, às vezes eu estou debaixo do dom da cura e eu digo aqui, olha, eu tenho uma unção de cura aqui, e eu estou debaixo daquele dom. Eu percebo que eu estou debaixo. É tanto que eu digo, receba a sua cura, ande, aí o caba começa a andar, está com problema na perna. Seja curado, não tem mais dor aí não, procure. Às vezes eu estou debaixo desse dom. E é bom receber a cura debaixo do dom. Mas isso aqui é uma eventualidade, não acontece toda hora. Entendeu? Não é toda hora que acontece o dom da cura. Eu posso orar pela fé e você ser curado. Amém? Diga glória a Deus. Diga, mas a palavra de Deus não precisa do dom. Precisa estar dentro de mim para eu ser curado e me manter curado. Então, eu preciso da palavra, eu preciso me alimentar da palavra para eu ser curado e me manter curado. A oração em língua não é importante? A Bíblia não fala quem ora em línguas fala mistérios com Deus? Quando eu estou orando pouco em línguas? Daqui uns dias eu vou estar fazendo seminário novamente de oração em línguas, viu? Nós não podemos parar de falar sobre oração em línguas porque é uma ferramenta poderosa. Quando eu estou me sentindo fraco nesse sentido, quando eu estou orando pouco em línguas, o que é que eu faço? Eu vou lá para o YouTube e procuro ministrações sobre oração em línguas. Inclusive, eu mandei uma outra para a Daniela e disse, Daniela, manda para o pessoal do grupo lá das mulheres, uma mulher lá falando sobre oração em línguas. Foi como é o nome dela? Sara Shiva. Eu estava ouvindo a administração, não completei toda não porque é uma hora e quarenta e pouco. Aí eu escutei uma hora da administração, depois eu vou escutar o resto. E ela falando sobre oração em línguas e estava me fortalecendo para eu voltar a orar em línguas mais frequentemente porque a oração em línguas é importante, tem seu papel importante. Quem ora em línguas fala mistérios com Deus e edifica-se a si mesmo. Amém? Quando eu preciso eu vou lá e escuto ministrações. Quando eu preciso de palavras de cura eu vou procurar versículos da Bíblia sobre cura. Hoje eu fui curado com um versículo. Estava com a dor de cabeça hoje de manhã e estava aqui em cima consagrando com dor de cabeça e eu me lembrei fui me lembrando das palavras daquilo que a Bíblia diz simplesmente eu fiz isso porque eu quis impus as duas mãos na minha cabeça e agradeci a Deus ordenei aquela dor de cabeça sair. Quando eu tirei a mão sabe o que aconteceu? Tenta aí adivinhar. Hã? A dor saiu? Saiu não. Continuou lá do mesmo jeito. Aí eu comecei a refletir. Eu comecei a pensar. Se eu tomasse um dor flex a dor passaria. O cabelo toma um dor flex a dor com um pedacinho com um pedacinho a dor vai e vai saindo. E eu creio que o dor flex tira aquela dor de cabeça. Você crê? Quem crê? Se eu posso crer que o dor flex tira. Pode entrar irmãzinha. Entre. Chegue. Cadê a outra irmã? Até pedi para ela vir. Ela veio. Sua mãe veio. Pode vir não. Não era sua mãe que ia vir hoje também. Venha para cá. Venha para ali. Mas aí eu combino com você seu discipulado. Aí eu disse se eu tomar eu creio que passe. aí eu fiz uma indagação para mim mesmo. Será que Deus não tem mais poder do que um dor flex? Será que Deus não pode tirar essa dor de cabeça? Eu perguntei. Será que Deus não pode tirar primeiro antes do dor flex? Eu pensei nisso. Dor flex gera um tempinho para ela sair. será que Deus vai demorar mais? Aí eu respondi no meu espírito não Deus vai tirar antes. E eu continuei ali estudando não tomei do flex continuei estudando orando estudando estava me consagrando sem nem perceber a dor de cabeça tinha saído sem nem perceber interessante né então tudo é a fé depois eu me lembrei que eu orei para que a dor de cabeça saísse e a dor de cabeça saiu amém? Não saiu na hora que eu impus a mão mas saiu na permanência da fé por isso que é importante permanecer em fé amém? Muita gente perde a sua cura porque pensa que quando está usando a cura esse tipo de fé que eu estou usando é a fé na palavra ungida quem está entendendo? Muita gente pensa perde a cura porque elas oram e não acontece de imediato elas dizem ah não deu certo mas não é assim é a sua permanência em fé que vai gerar entendeu? É você continuar acreditando é você continuar acreditando não eu orei eu orei pelo culto hoje uma simples oração eu disse eu queria eu me lembrei daquele versículo eu gosto de orar lembrando de versículo para citar os versículos porque o versículo é a promessa e eu orando pelo culto eu me lembrei daquele trecho na bíblia que diz assim peça e receba para que a sua alegria seja completa aí me lembrei desse texto peça e receba para que a sua alegria seja completa tá certo eu vou pedir pelo culto me lembrei de outra passagem que diz assim vocês pedem e não recebem porque pede mal quem já viu esse texto pede e não recebe porque pede mal pede para os seus próprios deleites é forte né você é lá em não sei se é em Tiago parece que é em Tiago tem ele lá na tela coloca aí vocês pedem e não recebem por isso que é bom a gente prestar atenção na bíblia porque pede para os seus próprios deleites coloca aí achou pode colocar pedis e não recebeis porque pedis mal tá vendo às vezes a pessoa pede mal e não recebe pedi e não recebe porque pedi mal para gastardes em vossos deleites tá vendo é o versículo seguinte deixa eu ver aqui o seguinte era só isso mesmo só aquele lá pode voltar para o 3 então aí eu disse você pede mal se você estiver pedindo somente para esbanjir sem propósito não vai funcionar irmão se você pedir a Deus não é pecado pedir um carro agora se você pedir peça para a glória dele ah eu vou pedir um carro para eu botar um som bem grande para eu ficar curtindo e tomando cerveja lá na praça pedindo para seus próprios deleites não vai funcionar amém aí tudo tem que ser com propósito aí eu disse senhor eu quero eu não estou pedindo para meu deleite eu quero pedir para em linha com a tua palavra eu quero pedir que o senhor traga as pessoas hoje por cura de cura cure elas libertes toque nelas com a palavra a palavra é ungida irmão eu preciso eu não preciso gritar para dizer que tem poder às vezes eu grito porque a unção vem e a gente se empolga mas não é o grito que faz com que tenha poder a palavra ela é poderosa em si ela é ungida em si se ela diz então ela é ungida se ela diz que Cristo levou minhas enfermidades então ele levou as minhas enfermidades eu citei até outro versículo e mandei lá na transmissão da paternidade falando sobre eu acho que é primeira Pedro lá no whatsapp eu mandei que ele levou sobre si as nossas enfermidades vê se acha aí eu quero colocar esse versículo aí coloquei lá na paternidade lá no grupo só um minutinho coloca aí eu estava escutando o áudio para ver porque eu mandei no áudio viu nós estamos no culto bem à vontade fique tranquilo tá com vamos ler carregando ele mesmo em nosso em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados amém para que nós mortos para o pecado vivamos para a justiça por sua chaga forte sarado Pedro estava olhando para algo do passado ele estava dizendo forte sarado lá no passado porque sarado foi lá na cruz nós fomos sarados lá na cruz amém você sabia que o significado da palavra salvo no original ela é uma é a palavra chamada uma palavra chamada sozo e sozo significa preservação significa cura significa libertação quando quando a palavra de Deus diz salvo não está falando só às vezes a gente imagina salvo do inferno é também nós vamos ser salvo do inferno nós vamos ser salvo da condenação mas quando a palavra a palavra sozo ela é muito rica palavra no original ela é muito rica sozo significa outras coisas também salvo da condenação salvo da doença salvo das enfermidades salvo da miséria então quando Jesus pagou o preço na cruz foi muito mais além daquilo que nós pensamos nós temos direito de cura diga nós temos o direito de cura nós temos o direito de prosperarmos irmão é um direito nosso foi conquistado lá na cruz amém por isso que eu ensinei alguns domingos atrás sobre a questão da generosidade por quê porque às vezes nós deixamos de ser abençoado por conta de nós mesmo das más intenções do nosso coração dos objetivos errados quando os objetivos estão em linha com a vontade de Deus aí dá certo quando Pedro disse assim coloca o texto ele disse que nós fomos fomos sarados que leva lá para o tempo do passado de Jesus onde Jesus morreu na cruz se nos sarou foste foste diga comigo foste foste sarado eu achei interessante que eu lendo aquele livro de cura que eu tenho ainda acho que tem um ali ainda acho que vendeu tudo que o irmão rei que cita algo interessante ele disse olha foste é no passado se você tiver crendo na palavra que é ungida quem tem a palavra de Deus ungida levanta aí diga glória a Deus por essa palavra se você continuar a crer na palavra de Deus que é ungida mesmo que os sintomas estejam no seu corpo Deus ele é fiel para cumprir a palavra ungida que você está crendo ou seja se você crer que está que é curado por causa de Cristo não por você por causa de Cristo amém você colocar seu coração em linha com o que esse versículo diz que é a palavra de Deus amém seu corpo vai ser obrigatório a entrar em linha com o que está escrito ou seja ele vai ter que ficar curado ele vai ter que se curar por quê? porque o seu espírito está crendo na palavra ungida de Deus e a palavra ungida de Deus está se manifestando no seu corpo para curar olha para seu vizinho e diga Deus quer você curado no corpo na alma no espírito já foi quando nasceu de novo diga de novo no corpo na alma no seu intelecto na sua mente nas suas emoções amém amém diga eu sou curado sou sarado da ponta do pé a cabeça eu creio na palavra de Deus em nome de Jesus diga não vou morrer doente amém a palavra é ungida liberta cura a cura mais segura que a gente pode ter irmão é a crença na palavra ungida amém é a crença Deus Deus deu os dons espirituais para abençoar a igreja o corpo mas ele não quer que a igreja viva dos dons ele quer que a igreja viva da palavra ungida a palavra ungida dentro de você coloque ela dentro de você medite nela leia ela leia livros leia a bíblia medite não pare de colocar a palavra ungida dentro do seu coração amém se você estiver cheio da palavra você vai andar em cura está escrito lá em provérbio capítulo 4 abre aí provérbio 4 versículo 20 21 21 21 21 diz assim filho meu atenta para as minhas palavras está vendo a palavra ungida de Deus palavra ungida de Deus a escritura atenta para as minhas palavras as minhas razões inclina o teus ouvidos inclina seja fervoroso olha para seu vizinho diga seja fervoroso diga não desconsidere a palavra de Deus não desconsidere não fique desanimado não fique abatido não se deixe ser controlado pelo sentimento da sua alma não permita nós somos eu fui tentado ontem a ficar na alma todos os dias nós somos tentados a ficar na alma todos os dias vai vir dias que você vai dizer eu quero desistir de tudo ou só acontece comigo é só comigo né não acontece vocês não né parte acontece contigo acontece mas não deixe aquele dia de desano abater você não deixe seja Jesus quer que a gente seja fervoroso com a palavra seja empolgado saia da sua casa quando vim pra um culto não vim pra aqui como se fosse um peso não eita hoje é dia de culto misericórdia eita eu tô cansado tem que me arrumar de novo pra ir pra igreja você está desconsiderando a palavra ungida contrarie os sentimentos quando o diabo falar fale também quando o diabo disser algo diga algo pra ele também quando o diabo vier com sentimento de desano diga diga algo pra ele se vier qualquer sentimento pra desmorecimento você vai dizer eu vou ouvir a palavra ungida lá naquela igreja abençoada vou sair de lá renovado vou sair de lá renovado cheio do espírito e da palavra de Deus amém fique fique empolgado fique empolgado com a palavra cada culto que você vim é como se fosse a primeira vez aquela alegria mantenha o fervor não deixe o fervor se apagar amém coloca aí o versículo é que a bíblia diz não se deixe apartar dos seus olhos guarda mais íntimo não rapaz vai ciclo vinto depois nós vamos pra esse filho meu atenta para as minhas palavras as minhas razões inclina o teu ouvido 420 agora o 21 olha não as deixe apartar dos seus olhos não as deixe apartar dos seus olhos guarda no meio do teu coração espírito humano amém diga espírito humano coração espírito humano versículo 23 deixa eu ver se vai até o 23 é é 22 porque vamos ler junto são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo diga a palavra ungida é saúde para o meu corpo amém diga de novo a palavra ungida é saúde para o meu corpo declara de novo declara dez vezes tem que ser com força outra vez a palavra ungida mais forte palavra ungida é saúde para o meu a palavra ungida 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 na dez você vai dizer com gosto de gás e depois vai dar um glória a Deus bem alto amém vamos lá já glória a Deus sarado pode bater em você sarado curado bata aí em cima da enfermidade vá se tiver né se tiver pode bater sarado e curado sarado pode bater diga mente sarada curada pela palavra ungida em nome de Jesus amém por isso que tem que declarar a palavra aí em hebreus capítulo dez trinta e cinco nos dá uma orientação poderosa para nós orar trinta e cinco e trinta e seis eu vou ler na NVT qual é a versão que está tendo aí já já baixou alguma tentou baixar NVT conseguiu não vamos ver na NVI hebreus dez trinta e cinco eu eu meditei nesse texto eu fiquei meditando nesse texto eu meditei hebreus capítulo dez até o versículo trinta e cinco bem direitinho hoje depois se quiser meditar medita em casa mas olha esses dois versículos até o vamos ler o trinta e cinco o trinta e seis e pular para o trinta e oito amém glória a Deus enquanto leio eu queria que o pessoal louvo viesse para cá eu estava com outra palavra no meu coração sobre cura aqui era para mas o senhor foi me guiando eu estou deixando eu também não vou entrar nela vou concluir o que Deus me deu hoje olha o que Deus pede lembra que eu disse o que vale é a permanência crendo o que vale é a permanência crendo sou curado sou curado sou curado sou sarado sou sarado amém você tem que usar a palavra ungida de Deus use a palavra você tem duas escolhas por isso que eu gosto desse ministério porque esse ministério ensina a você andar tem ministérios que você ele ensina a você depender dele tem igrejas que eles não ensinam a você andar andar curado andar em amor eles não ensinam eles ensinam você depender dele como tipo eu vejo isso é bom é é bom porque toda obra de Deus ela é boa quem está fazendo a igreja que faz a obra de Deus ela é boa amém mas se torna deficiente porque eu poderia criar um hábito e dizer assim olha irmão venha para a igreja terça-feira eu vou passar álcool na sua mão você vai botar em cima da enfermidade e vai ser curado aí você vinha terça-feira quando fosse terça-feira eu passo álcool na sua mão e creio que você seria curado pela sua fé no álcool poder de Deus através do álcool na outra semana eu disse irmão venha para a igreja e vou lhe dar um lenço um gido você coloca em cima da enfermidade e você vai ser curado aí terça-feira você vinha pegava seu lenço também não estou dizendo que é errado entenda bem estou ensinando aí para eu trazer você de novo eu dizia terça-feira que vem venha para a igreja porque eu vou ungir uma rosa você vai levar para casa a sua rosa e vai quebrar a maldição que está lá no seu quarto é você vinha buscar a sua rosa e isso viraria uma rotina de dependência quem está entendendo funciona funciona qual é o melhor você viver nessa dependência você aprender o princípio da palavra ungida e andar sobre ele amém é melhor ou não é você aprender o princípio aprender o que é a palavra rugida como agir como fazer e você mesmo fazer e funcionar para a sua vida amém é melhor ou não é é melhor você chegar em casa chegar em casa agoniado porque você achou algo estranho lá no ambiente da sua casa rapaz o negócio está estranho as panelas de pressão estão batendo lá meu quarto estou vendo vulto pastor por favor pelo amor de Deus unjo olha aí para mim porque está cheio de demônio lá em casa pastor aí eu vou fechar a atenção toma leva o óleo você chega em casa nervoso agoniado vou unir as paredes da casa que é para os demônios sair aí vou unir o carro também vou unir essas cadeiras ser nervoso agoniado medo ou é melhor você saber a autoridade que você tem em vez de levar óleo para passar em casa estender sua mão e dizer os demônios que estiverem aqui dentro eu estou dando uma ordem para sair no nome de Jesus o que é que você prefere correr atrás do pastor pedir um óleo para ele unir ou você entender quem você é em Cristo e o poder e a autoridade que você tem olha para seu vizinho e diga não precisa ungir coisas mais se era no antigo testamento diga no novo testamento você já foi ungido pelo espírito santo e ele está dentro de você quando a consciência chega em você o diabo passa a ter medo de você antes eu tinha medo do diabo hoje o diabo tem medo de mim você tem coragem de dizer isso antigamente se falasse no nome do diabo nós se benzia não fala no nome desse troço não eu falo quem tem não tem medo dele você tem você é ungido você tem a palavra ungida dentro de você a unção dos santos está dentro de você antigamente os sacerdotes escolhidos na antiga aliança só eles podiam entrar no templo num lugar chamado santo dos santos sabe o que era o templo existia o templo e lá dentro existia um ambiente que chamava-se santo dos santos tinha uma cortina e ficava a arca da aliança só quem podia entrar lá dentro era o sumo sacerdote e eles tinham que sacrificar um animal fazer todo aquela aquele sistema lá pra poder ele entrar e se ele fizesse alguma coisa errada ele caia morto lá no altar só o sumo sacerdote podia entrar lá dentro isso era um antigo pacto a antiga aliança o que é a aliança pastor aliança é um pacto que Deus tinha com o homem vocês estão entendendo aquele pacto ele ele era realizado através de derramamento de sangue de animais eu estava lendo em hebreus hoje Jesus se prontificou diga se prontificou Jesus disse um corpo tu me preparaste ou seja Deus preparou um corpo perfeito pra Jesus pra que ele fosse o sacrifício único no antigo testamento havia muitos sacrifícios muitos animais mortos Jesus foi o único sacrifício perfeito que não precisa mais haver sacrifício um sacrifício que você tem é de buscar o senhor de renunciar a sua carne o sacrifício já foi feito sabe o que Deus fez Deus tornou cada um de nós sacerdotes de Deus levante a mão e dê uma glória a Deus hoje você tem acesso livre ao pai hoje o pai tem conexão dentro do seu espírito humano o pai está conectado comigo digo o pai está conectado com o meu espírito humano amém eu tenho acesso livre ao pai glória a Deus diga a palavra ungida está dentro de mim por isso não abra mão quero finalizar com esse versículo não abra mão da sua confiança confiança em que pastor na palavra o que vai valer vai ser o após você orou você declarou muitas vezes a cura natural acontece instantaneamente outras vezes há uma resistência porque isso vai depender da nossa fé a resistência a cura aquela enfermidade não vai querer sair mas na permanência olha não abra mão da confiança que vocês tem ela será ricamente recompensada ou seja Deus está dizendo pra você você vai ser ricamente recompensado amém quem está crendo quem está crendo na sua cura quem está crendo que vai viver até a velhice quem está crendo que é saudável quem está crendo que o corpo é saudável diga meu corpo é saudável em nome de Jesus o versículo próximo versículo aleluia vocês precisam perseverar olha pra seu irmão e diga persevere meu irmão topa nele persevere se levanta um pouquinho aí dá uma catucadinha no seu irmão diga persevere minha irmãzinha pode se levantar persevere meu irmão dá uma tapinha nas costas dele aí não tem covid-19 hoje aqui não persevere meu irmão aleluia persevere meu irmão irmão há uma recompensa guardada para você aleluia 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 vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus ou seja crido na palavra fazendo da forma que foi destruído fazendo da forma que Deus disse fazendo da forma que recebeu aquela palavra profética fazendo da forma que você ouviu quando você fizer tudo isso quando você tiver feito toda a vontade de Deus receba o que ele prometeu permanecer permanecer crendo perseverando e depois de eu ter feito tudo eu vou receber o que ele prometeu na sua palavra ungida feche os seus olhos coloque a mão no seu coração na parte aí qualquer parte você sentir do seu corpo ou coração ou cabeça ou perna onde você sentir garganta onde sentir coloque aí e receba essa oração ungida agora pai o senhor sabe o que essa pessoa está precisando hoje aqui pai o senhor sabe eu preguei a sua palavra e a sua palavra é ungida pai Jesus ia por todos os lugares curando os enfermos e os oprimidos do diabo porque o senhor era com ele pai no nome de Jesus manifeste o seu poder remova essa doença remova essa inflamação remova essa opressão essa tristeza essa angústia essa infecção remove pai a sua palavra é ungida remova a dor agora pai pai enquanto eu estou orando libera os seus anjos e derrama um som lá do alto perceba a partir desse momento a unção da palavra ungida caindo em você agora perceba 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 seja tocado seja tocado minha irmã seja tocado tocado pela palavra pela palavra ungida seja tocado aquela dor ela vai desaparecendo aquela dor vai desaparecendo aquela opressão aquela enfermidade aquele nódulo aquele caroço aquele problema na coluna nas pernas na veia problema no sangue aquela madilha do diabo para tirar sua vida sendo desfeita sim meu Deus libere a sua palavra cúre-os cumprindo assim a sua promessa descrita na Isaías 53 4 verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados nós fomos sarados tem pessoas alinhando o seu coração com a sua palavra e é o nome de Jesus pai alinha agora pai debaixo dessa unção curando 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 libertando tirando este mal essa raiz de mal que está nele tirando essa inflamação pai faz com que volte ao normal aquilo que estava desgovernado no corpo sim pai vai curando ela sim vai curando ela agora pai curando ela com o seu poder curando ela com o seu poder curando curando sim curando pai curando curando a unção está curando ela agora a unção do Espírito Santo está curando em nome de Jesus curando pai remova a dor remova o problema na perna na coluna remova agora pai eu sinto a unção curando agora a unção curando agora tirando as enfermidades tirando as opressões cura cura pai cura pai cura ele precisa também de uma cura pai em nome de Jesus Cristo de uma opressão maligna em nome de Jesus curando ele da opressão maligna em nome de Jesus curando ela também pai curando ela também cura curando curando ela também curando em nome de Jesus curando com o seu poder com a sua palavra cura curando a coluna colocou comece a orar na coluna em nome de Jesus Cristo cura pai a unção sobre ela a unção para curar a unção para curar a unção para curar agora agora em nome de Jesus Cristo sobrenaturalmente sobrenaturalmente curando em nome de Jesus curando em nome de Jesus curando tudo que estava lá sendo removido agora toda dor sendo removido agora sendo removido agora sendo removido agora em nome de Jesus curando pai vai curando pai curando curando a perna curando a perna dela cadê uma mulher coloca a mão na perna dela curando vai o prazer pode ser a irmã vai pode ser as duas curando em nome de Jesus Cristo curando em nome de Jesus cura sobrenatural curando pelo poder da palavra ungida curando pelo poder da palavra ungida no nome de Jesus arrancando a inflamação arrancando a dor arrancando a dor as inflamações eu libero eu libero o poder da palavra ungida para curar o poder da palavra ungida para curar o poder da palavra ungida para curar seja curado seja curado coloca a mão aqui no coração dela seja curado no poder do nome de Jesus seja curado livre livre dessa opressão livre dessa opressão livre desse espírito da dor espírito da dor saia da vida dela saia da vida dela saia da vida dela agora em nome de Jesus em nome de Jesus espírito e depressão também abandonando a mente dela em nome de Jesus seja curada seja sarada sarada livre dessa opressão livre dessa opressão em nome de Jesus livre em nome de Jesus curado 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 em nome de Jesus curado 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 em nome levante as mãos e comece a glorificar curado 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 em nome de Jesus curado coluna perfeita perfeita sem dores sem dores sem dores Em nome de Jesus Milagres vão acontecer Sua igreja é curada Sua igreja é sarada, Pai Sua igreja é curada e sarada Em nome de Jesus As evidências posso ver Teu Espírito está aqui E voa nesse lugar E transporta o Teu amor O Teu amor envolve A Ti E a Ti me achegarei E pra encontrar o Teu amor O Teu amor envolve Flua! E flua neste lugar E transborda o Teu amor O Teu amor envolve E a Ti E a Ti E a Ti me achegarei E pra encontrar o Teu amor O Teu amor envolve Envolve E flua nesse lugar E transborda o Teu amor O Teu amor envolve E a Ti E a Ti me achegarei E a Ti me achegarei E pra encontrar o Teu amor O Teu amor envolve 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 E flua nesse lugar E flua nesse lugar E transborda o Teu amor O Teu amor envolve Envolve E a Ti me achegarei E a Ti me achegarei E a Ti me achegarei E pra encontrar o Teu amor O Teu amor envolve Envolve E a Ti me achegarei 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 Pra encontrar o Teu amor O Teu amor O Teu amor envolve Segura aí, bem baixinho Diga, Pai, eu Te agradeço Por levar minhas enfermidades E as minhas doenças Obrigado, Jesus Quem tava sentindo alguma coisa aqui Depois da oração Percebeu que saiu Por favor, levanta a mão Era o que, irmã? Faz uma semana que eu estou com dor forte Estava Na coluna Eu não tava podendo nem me abaixar direito Tava incomodada demais Aí eu falei Eu até mandei uma frasezinha Não curti, né? Terça-feira Eu vou pra aí Amém E eu creio que eu vou ser curada Glória a Deus E eu lhe digo de toda certeza Que assim Na hora que eu não sei nem quem foi que colocou a mão aqui Foi a maior frase Eu senti assim Aquele fogo Glória a Deus Na minha coluna E eu não tava aguentando nem fazer assim Deu glória a Deus Glória a Deus Que mais aí? Levanta a mão, por favor Depois da oração Percebeu que algo aconteceu A irmãzinha ali ó A paz do Senhor Hoje Natália tinha me convidado pra vir pra igreja Daí eu falei Eu vou, Senhor Mas eu vou receber minha bênção Eu vou receber minha cura Ela falou que era culto de cura, né? E eu tava com muita dor nos rins Já tinha tomado remédio, tudo Tava sentada aqui Tava sentindo dor Daí eu falei Senhor, hoje é meu dia Hoje Hoje eu não vou pra casa sem a tua bênção Eu vou fazer igual É O menino fez lá, né? Eu não te solto Enquanto me abençoar, né? Então eu fiquei Fiquei aqui Orando, orando E não tô sentindo mais dor Não tô sentindo mais dor Só pra cela Meio um pouco Você vai Aí E não tô sentindo mais E eu declar A raciocina de Salão 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 Funcionando bem A raciocina de Salão Por todo jeito Tava sentindo mais A raciocina de Salão A raciocina de Salão A raciocina Eu fui em um oftalmologista e ele disse que no meu olho eu estava com blefarite, com a lágrima ruim e com o globo ocular sem lubrificação. E eu vinha fazendo tratamento e hoje quando o Roberto colocou a mão, que eu estava de olho fechado, eu com o olho fechado, mas eu via-se tremendo, assim, no escuro eu via-se tremendo. E eu entendi que a cura foi estabelecida hoje, eu não tenho mais, em nome de Jesus, e eu vou poder me maquiar todos os cultos. Amém! Em nome de Jesus, e mais, e mais, não tenha vergonha de falar o que Deus fez. É glorificado, viu, por Deus e Deus. É só levantar a mão, pastor, aconteceu isso, eu senti isso, ou então saiu essa dor, eu senti a unção, eu senti o fogo, tocando em uma parte do meu corpo. Sentiu? Qual foi a parte do corpo? Pé, amém. Bom, Vânia. Deus queimando. Ah, espiaça, é? Quando Deus está queimando em um lugar, é Deus puro, mas aqui é local. Hã? Fala, Vânia. Diga, irmão, o que Deus fez? Eu senti aqui, assim, me queimando e desaparecendo, toda a dor. Olha aqui. Desaparecendo o quê? A dor que estava sentindo aqui. Estava se queimando em um lugar, saiu a dor. Saiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus é meu. É. Vem. O que é? Vai lá. Eu faço tratamento da minha mama, desde que eu tinha 13 anos. E quando o pastor começou a orar, eu senti como se os nódulos estivessem sendo queimados. Glória a Deus. Percebeu. Dá glória a Deus. Tem mais. Aleluia. Deus é bom, né? Amém. O que foi, Raquel? Foi? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, nós vamos finalizar o culto. Amém. Quem trouxe o seu dízimo? Quem trouxe a sua oferta? Quer falar alguma coisa, Jéssica? Separa o seu dízimo, separa a sua oferta. Vamos agradecer a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Deus é bom, né? Pode gravar aí, pode finalizar a gravação.